Ela falou da questão da espionagem, ela falou do segmento da Rio mais 20, toda essa agenda de desenvolvimento sustentável que está em debate, que é também o tema que o presidente da Assembleia Geral colocou em pauta. Existe a questão da governança, onde entra a reforma do Conselho de Segurança, também entram outros assuntos. E existe toda essa problemática aqui da Primavera Árbia, da Síria, Israel-Palestina, as questões de paz e segurança internacional. Não faltarão assuntos. Ele saiu-se muito bem e vamos votar, talvez, se não der hoje, votar na terça-feira. Até porque a urgência de votar, a indicação de fazer essa batina, é que está em andamento a Assembleia Geral, como está também em relação ao Paraguai, que foi o nosso embaixador aprovado, José Eduardo Felício, e aqui o presidente do Paraguai, Horácio Cártes, está chegando ao Brasil por uma vez. Ele estará aqui no Senado no dia 30, às 16 horas e 30 minutos.